Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada E hoje temos aí mais um guia 100% das Conquista 1000G desse jogo aqui que é o Soma Esse jogo tá no Game Pass, mas pra quem quiser adquirir aí tá custando R$ 114,95 Esse jogo é publicado e desenvolvido aí pela Fictional Games E vai levar mais ou menos aí duas horas a três horas, tá? E então aqui a gente vai dar um novo game E vocês vão colocar aqui o modo seguro, que é o modo safe É o modo, digamos, que vocês não vão morrer no jogo Esse jogo tem uns inimigos e nesse modo aqui vocês não morrem A única coisa que poderia acontecer ao inimigo te bugar Mas vocês não morrem de jeito nenhum Então, só se você de repente cair num buraco, né? E aqui a gente vai iniciar o jogo Esse jogo aí só demora mesmo por conta das cenas Tem bastante cena, bastante conversa Mas se você for ver mesmo de gameplay, talvez leva só uma hora O resto é mais, é dois, cinco minutos em cenas, conversa E assim vai Ok? Vai ter umas cenazinhas aqui no início A gente é só esperar aí E as conquistas aqui são quase, digamos, do modo história, né? É progredir no jogo Você precisa mais de um guia Porque tem como você ficar perdido aqui no jogo Então, isso de ficar perdido é meio tenso Aí você às vezes precisa de um código, uma chave Resolver um negócio ali no painel do computador Aí sem um guia você pode ser mais tenso de fazer E levar o tempo do tempo que levaria Ok? Esse jogo tem alguns bugs, tá? Mas nada que vai te fazer perder o progresso no jogo Vocês vão ter que iniciar do zero, não Nada disso Então aqui acordando, ó A primeira coisa que a gente vai fazer é atender o celular Vocês podem interagir com o RT Então não se preocupa com os bugs ou coisa assim Não é nada que vai fazer perder tudo no jogo, tá? É coisas bem simples, bem bobas Igual tipo, às vezes uma porta não abre Aí você tem que ir pra frente, voltar Coisas bem simples E aqui nesse apartamento a gente tem Nesse quarto aqui A gente tem um negócio meio aleatório Que pode aparecer no lugar pra você E em outro lugar aqui pra mim A gente tem que encontrar aqui um remédio Um frasco, né? Um vidro Aí ele pode aparecer em vários lugares aqui Igual tipo, pode estar aqui no armário Às vezes tá aqui pra mim Mas não tá pra você Não tá aqui Pode ser que tá aqui nessa gaveta Opa Aqui Não tá aqui Ou pode ser que tá aqui no armário do banheiro Vamos abrir aqui Essa porta é meio bugada Tem umas portas meio ruins de abrir Ó, abre aqui o armário Ele tá aqui Já tô vendo ele Esse frasco aqui, ó Vai tá brilhando Então isso aí pode estar em vários lugares aqui É só vocês tomarem ele E depois a gente vai interagir com a porta Não tem só isso aqui Tem outra coisa mais pra frente aí De um código também Que de repente Pra mim é um Pra você é outro Mas não se preocupa com isso Que vai mostrar no computador Vocês não vão ter que adivinhar Nada do tipo E aqui a gente vai ter mais cenas aí Aqui no metrô Não tem muito o que fazer É só esperar mesmo O celular vai tocar Aí vocês podem rejeitar a chamada Não precisa atender Pode rejeitar É só esperar aí Pode rejeitar aqui Não tem problema Esse iniciozinho aí Tem bastante dessas partezinhas aí Que demora mesmo E é como eu disse O jogo tipo Não é difícil Mas é só questão De ficar perdido, né E muita gente Não gosta De ficar perdido No jogo Então Sem um guia Pode ser ruim mesmo De fazer o jogo Eu sem um guia Fazendo Sem guia E escrevendo O guia aqui meu Que eu tô gravando agora Eu levei cerca de 5 horas Tirando o tempinho Que eu parava Pra escrever Isso porque eu já tinha Uma noção De como é que era o jogo Já tinha jogado um pouco Então aqui a gente Vai correr até essa porta Coloca um código aqui É 2501 Um Pra correr é só apertar o LT Agora aqui é só ir reto Só impressionar o LT Tem as dicas em cima Digamos o tutorial Aqui é só mais cenas E o demorado mesmo É só isso Infelizmente Não tem muito o que se fazer É esperar mesmo Pode ser chato Realmente é chato Pra muita gente Ter que ter paciência Pra esperar a conversa Esperar as cenas Acontecer Então É realmente Talvez frustrante E deixa A pessoa Às vezes Nem quer jogar Por conta disso É só você sentar Aqui na cadeira Que a gente Vai esperar agora Pra basicamente Entrar no cenário Mesmo do jogo Começar A suspense E a história Do jogo É só esperar mesmo Essa tela Demora um pouco Pode ser Que no Xbox One Demore um pouco mais Eu estou aqui no Series Estou no S Mas é quase o mesmo tempo É só esperar mesmo Muito bem Mais outra tela Aí Aqui agora A gente vai Tá saindo Dessa máquina Aqui a gente Vai colocar pra frente A gente vai sair Dessa máquina E vamos ali Naquela luz vermelha Pra acender a luz Aqui do local Mr. Munshi Só vocês puxar Aqui o negócio Pra baixo Agora pega Esse negócio Aqui no chão Pra cobrar o vidro É só vocês apertarem Aí vai Mostrando ali Que meio que joga O negócio Vamos pular aqui Aí aqui agora A gente vai Indo aqui E vocês vão Interagir com aquele negócio Ali ó De girar É só vocês Girar aqui Aí você abre a porta Apertando aqui O botãozinho Agora a gente vai Entrar aqui Vamos passar aqui Por trás Vamos interagir Aqui com esse Robô Aqui Pra vocês Tocar nele Muito bem Agora a gente Vai voltar Aqui Vai dar uma Cenazinha Aí O negócio Pera Se seu boneco Agarrou Vamos virar Aqui A gente vai Aqui Vamos virar Vamos virar Vamos virar Aqui Tem outro negócio Pra gente virar Aqui A porta Foi socada Ali Abre a porta O robô Vai batendo É da história Mesmo Ok Assim que vocês Levantar Vocês vão Na porta Aqui atrás Vamos pegar Esse negócio Aqui Esse negócio É tipo É tipo Uma chave É o que A gente vai usar O jogo Todo Várias vezes Lavei portas Conversar Com a mulher Aqui Segue esse caminho Vamos aqui Vamos seguindo Aqui Esse caminho Aqui Vamos girar Esse negócio Vamos apertar Aqui a porta De novo E coloca o negócio Aqui Aquele que a gente Pegou Vamos interagir Com o computador Esperar escanear Assim que escanear A gente vai Aqui nesse negócio E Desgrava a caixa De ferramenta Ok Agora vocês podem Sair se quiser Ou pode ver A orientação Ali Tanto faz Só esperar Aqui Abrir esse negócio E pega o chip Que tá aqui dentro Vamos colocar o chip Aqui nesse negócio Aqui Interage com o computador De novo Agora a gente Vai aqui Atualizar Assim que atualizar A gente vai Pegar de novo Ok Vamos voltando Pra esse lado Aqui Vamos seguir Aqui esse caminho Mais escuro Opa Não é aqui Peraí É no de baixo Aqui Peguei caminho Errado E se o vídeo Estiver um pouco Rápido Vocês podem Diminuir A velocidade Tá Descer Aqui Vocês podem Diminuir No próprio Youtube Abre a porta Aqui Agora a gente Vai subindo Aqui Vamos subir Essa escada Vamos virar Aqui E vocês Interagem Com esse negócio Que brinca Aqui Um negócio Que parece Uma fonte De energia Não sei Exatamente O que é isso Muito bem Vamos abrir A porta A gente vai Entrar nesse Lugado Distrito Aqui Tem hora Que dá Uma travada No jogo Que parece Tá carregando O jogo Ou coisa Assim Ou tá Dando Um auto Save Vai ter Várias partes Que dá Essa pequena Travadinha Não sei Por que Faz isso Se é No jogo Mesmo A gente vai Entrar Na próxima Virada Logo Logo A gente Vai Chegar Na nossa Primeira Conquista As Conquistas Como Já falei É Quase Tudo É História Talvez Deve Ter Uma Só Duas Que Você Poderia Perder Se Fosse Por Outro Caminho Mas Eu Acho Meio Difícil De Perder Vamos Aqui A Abrir Esse Negócio Bem Aqui A gente Vai Arrancar Esses Negócios Se Você Não Conseguir Arrancar Esse Primeiro Aqui É Só Você Pressionar E Puxar Se Não Der Certo Arranca O Debaixo Primeiro Não Tem Problema Na Ordem Arranca Debaixo Aqui Arrancar O De Cima Aqui A 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 Botão Aqui Assim Que Vocês Apertar Esse Botão Você Aperta Uma Vez Espera Um Pouco Para Mostrar Esse Painel Espera Pode Interagir Com o Computador Depois Que Você Fizer Isso Tudo Aí Você Pode Apertar Aqui Ver Se O Botão Está Ligando Aí Você Liga O Botão Novamente E Aqui A Gente Tem Que Apertar O Botão Assim Que Estiver Quase Chegando Verde Ou Passar Um Pouco Não Tem Problema Só Você Apertar O Outro E Depois O Outro Ok Dando Certo Aí A Gente Vai Religar A Energia Toda Né Então Isso Vai Abrir Porta E Aqui Vai Ter Bastante Conversa E Depois Dessa Conversa Vai Começar A Dar Nossas Primeiras Conquistas Pode Ver Ali Que Tem Esse Comprador Aqui Vai Mostrar O Que Está Offline Inclusive Vai Mostrar O Lugar Que A Gente Quer Ir Que É O Único Que Está Online Aí É Só Esperar Demora Bastante Essa Parte Uns Dois Minutos Eu Acho Três Conversa E Espera Mesmo Essas Partes Do Início E Um Mais Para Final Que É O Que Mais Tem Esperar Mesmo Não Tem O Que Fazer Tem Que Esperar É O Jeito Conversa E Mais Conversas Então Tem Que Esperar Mesmo Só Tenho Um Pouquinho De Paciência E Como Eu falei Já Antes Talvez Esse Jogo Levasse Uma Hora Se Não Fosse Tanta Coisa Assim Talvez Uma Hora Cinco Minuto Coisa Só demora Por conta Dissai Vai Dois Minutos Conversa Às vezes Três Aí Você vai somando Acaba dando horas A mais Do que devia dar Opa Meu controle Desconectou Meu controle Acho que está com um Negocinho no cabo Dele Tem hora que eu mexo Ele desconecta Mas ele conecta rápido Vai esperar aqui Enquanto já Já a gente vai pegar bem Deve ter Deve ter Deve ter A nossa Primeira Conquista Respondendo Ao Chamado Essa Mulher A gente Vai conversar Bastante Com Ela Porque Vocês Vão Descer Essa Escada Mas Vai Meio Que Cair Né Vai Ser Nessa Parte Que A gente Vai Encontrar O Primeiro Robozão Interagir Com Esse Negócio Os inimigos Aqui É Como Eu Falei Você Não Vai Morrer Para Eles Então Não Se O Tem Deve Puxar Não Se Preocupa Com Dano Que Vai Tomar Aqui Com Esse Gás Que Não Vai Morrer Vamos Fechar Aqui Muito Bem Vamos Subir Aqui Então Aqui A gente Vai Tomar Vários Danos Danos De Queda E Tal Mas Vocês Não Vão Morrer Por Conta Dis Aqui Vocês Vão Para Trás Aqui Do Lado Esquerda Aqui A gente Vai Pular E A gente Quer Pular Por Sim Esse Negócio Tento Pegar Um Espaço No Impulso É Meio Rui De Pular Parece Que O Pular Várias Vezes Agora A gente Vai Ali Naquele Computador Interage A tela A gente Tem Que Colocar Uma Senha Aqui Digamos Uma ID E A ID Que A gente Tem Que Colocar Essa Daqui 0 7 2 2 Aí Da Ok Da Ok De Novo Aqui Embaixo Vai Logar Aí Aqui Vocês Vão É Em Energia E Aqui Você Vai Ligar Ali Centro De Comunicação Muito Bem Feito Isso Vocês Podem Sair Apertar O B Agora A gente Vai Aqui Vou Puxar Esse Negócio Aqui Agora Vem Aqui Aperta Esse Botão Aí Aqui Tem Que Colocar Um Número 2 2 0 3 Ok Aqui A gente Tem Que Rastrear Um Negócio Ele Tá Sempre Na Mesma Posição Mas Se Caso Tiver Um Pouquinho Mais Pé A Cima Não Tem Problema Tá Então É Só Vocês Olharem Direitinho Onde Que Vai Dar E Assim Que Vocês Acham Ele Já Entra Na Você Vê A Posição Ali Do Meu Agora A Gente Tem Que Esperar Mais Conversas Como Sempre É Muita Conversa Que Você Quer Saber Onde Você Deve Começar Onde É Que Que É Eu Cheguei Aqui E Por que Os Robóticos Falam Como As pessoas Bem Você Deve Não Tivei Legenda Por que A Legenda Não Está Aparecendo A Legenda Aqui O Adioma Estranho Legenda Legenda Ah, tá ali a legenda. A maior parte do jogo a gente vai conversar com essa mulher aí, a Catherine. Muita conversa mesmo. E acaba que esse jogo, que seria um jogo de terror, horror, suspense, coisa assim, acaba não sendo tanta coisa, né? É só esperar, a água vai invadir esse lugar aqui, não se preocupe, é parte mesmo do negócio do jogo. Espera aí. Ok. A água acabou de invadir. A gente vai voltar aqui no personagem, já vamos voltar a andar de novo. Agora tá debaixo d'água. E como mágica, o personagem já vai tá num traje, digamos, né? Na traje de água. Então aqui, ó, vocês vão subir nesse lugarzinho, pra interagir aí. Bom que não tem tempo de fôlego, não tem nada disso. Então vocês podem andar aqui à vontade. E é a partir desse momento aqui que começa a ter partes pra você se perder muito fácil. Muito fácil mesmo. Então tenta aí se guiar pelas luzes. Como eu disse, qualquer coisa reduz a velocidade do vídeo. Caso eu for rápido demais pra vocês. Vocês vão ver aí que tem um caminhozinho, sempre tem uma luzinha meio que pra vocês se guiarem. Eu vou tentar ir mais ou menos aí devagar. Mas não vou demorar muito pra não perder tanto tempo. Mas pode ir seguindo aí as luzes. Só vai ter uma parte bem ruim mais pra frente no jogo. Vamos virar um pouco aqui. Tem esse negócio aqui. Só mais lá pro finalzinho do jogo que talvez você pode ficar meio confuso. Vamos seguindo aqui. Mais luzes. Como vocês podem ver aí, vocês vão se guiando através disso. Mas tem lugar tipo aqui ó, que já não tem. Tem um pouquinho meio reto. Só depois que aparecem as luzes. E aqui ó, vamos beirando isso aqui. A gente vai pular aqui ó. O pulo é meio ruim. Como eu falei né. E tem um lugar que a gente vai cortar o caminho aqui na frente. A gente vai cortar aqui ó. Vai ter um caminho ali em cima dessa embarcação aqui que tá afundado. Então, como eu falei, é um pouco ruim aqui de subir esse negócio. Esse pulo é bem ruim mesmo. Horrível na verdade. Olha como é ruim de pular. É frustrante. Bem aqui. Então aqui pessoal, meu controle desconectou. Demorou uns 10 segundos pra conectar. Aí eu tô aqui na embarcação. Aqui ó, vocês tentam vir nesse cantinho aqui ó. A gente vai tentar pular aqui. Aí vocês tem que tentar subir ali ó. Vocês podem ver que o barco tá ali. Olha a direção que eu tô tentando subir. Vocês vão tentar fazer o mesmo. Aqui é um corta caminho que a gente vai fazer também. Vai poupar tempo. Poupar jogo. É meio ruim isso aqui de subir tá. Não é fácil demais. É só vocês ir apertando o botão de pulo. E tentando subir. O personagem vai subir. É uma parte meio bugada. Então, fica sabendo aí ó. Toma cuidado pra não cair. Tem um caminho que a gente poderia ter passado por ali e tal. Mas não é aqui tá. Cuidado pra não cair ali. Vamos virar pra cá. A gente quer ir aqui ó. Esse negócio que pula aqui. Agora vem aqui. Vamos descer bem aqui ó. Vamos cair ali mais ou menos aqui ó. Perto aqui dessa caixa. Aqui você pode abrir. A gente vai desconectar esses cabos aqui. Só puxar. Engarra ele e puxa em qualquer direção. Muito bem. Agora vocês apertam o botão aqui pra abrir essa escotilha aqui. Essa porta. Puxar aqui. É meio ruim de puxar. Como eu já falei antes. É meio ruim de puxar. Aí a gente vai interagir aqui ó. Esse negocinho aqui é uma grande chave aí. Que a gente abre em vários lugares desses. Acho que em todos os lugares. A gente vai entrar ali na área do jogo. Até hoje. Do tempo que eu joguei esse jogo. Eu não achei nenhum que não abria. Isso aí vai na água. Pra poder entrar ali na área do jogo. E essas portas. Existe. Um pequeno bug. Que acontece nessas portas. De repente. Se ela não abrir. Em certas partes do jogo. É só você chegar perto dela. Tá. Vamos esperar que a escotilha ainda funcionasse. Então. Comigo aconteceu só uma vez. Aí quando eu cheguei perto dela. E voltei de novo. Aí ela abriu. E aqui vai ter um. Um tutorialzinha. Que é. Pra aparecer aqui na frente. De usar a lanterna. É só apertar Y. Ali ó. Eu achei que ele não ia aparecer. Virar aqui. Aqui vocês poderiam pular esse negócio aqui. Mas esse negócio é meio bugado. Tem hora que não pula ó. O certo é pular nesse negócio aqui. E você pula pro outro lado. Mas não se preocupe. Se não der. Tem um buraquinho aqui ó. A gente pode passar por ele. É só baixar. Opa. Consegui abaixar ali ué. Só passando aqui. Muito bem. Seguindo aqui. A gente vai encontrar um personagem aí. Não sei se é um homem ou uma mulher. Porque vocês vão entender mais pra frente no jogo. Não dá tanto spoiler. Que vocês vão meio que ficar até bugado né. Uma coisa meio que. É a mente de um homem no corpo de uma mulher. A mente de uma mulher no corpo de um homem. E os personagens aqui são digamos robôs né. Então aqui ó. Puxa esse negócio. Olha que tá aqui. Ok. Vamos voltar pra cá. Se você quiser tentar pular o negócio ali, fique à vontade ou passe no caminhozinho aqui de novo Aí como eu estava dizendo, é uma coisa meio bugada, né? O nosso personagem mesmo, vocês vão ver que o corpo dele é de uma mulher e a mente é de um homem Vamos seguindo aqui, ó Vamos abrir essa caixinha aqui Puxa aqui pra baixo até o final Agora vai abrir a porta desse negócio aqui Se ela não abrir, você chega perto e volta de novo, tá? Aquela abre, ó, se não abre É meio bugado Aí vocês colocam aqui esse negócio aqui pra ligar o transporte Aí você pode meio que sentar E aqui a gente vai ativar o transporte Tem esse plugzinho aqui pra gente ativar Aí vocês puxam aí pra acender os negocinho ali Assim que acender todos a gente vai apertar o botão E aqui vamos escolher a localização Lembra que mostrou no computador antes A única que estava disponível Era aquela que está escrita LAMPDA Então a gente vai pra esse lugar aí É só selecionar ela Confirmar destino Coloca OK Agora é só esperar que vai demorar um bocadinho aí Essa viagem aí Como eu disse, né Tem muita parte que demora Às vezes dois, três minutos numa cena só Ou dois, três minutos aí só batendo o papo Então é só esperar mesmo Não tem o que se fazer Demora um caso de mesa E vai chegar o momento que esse transporte vai bater Verão aí Verão aí Muito bem Opa, meu controle desconectado O cabo meu está com mau contato, eu acho Não sei porquê Assim que a gente voltar no personagem A gente vai sair desse negócio Muito bem Não esquece de pegar alguma coisa aqui A gente tem que pegar ele Cadê o negócio? Cadê, cadê, cadê? Não, é aqui No chão A gente vai puxar aqui Vamos aqui agora, reto Até a gente achar um negocinho ali pra abrir A gente vai pegar o caminho único Aqui, ó Vamos abrir esse negócio aqui E vamos aqui subir a estrada Aqui, ó Vamos abrir aqui com esse negócio E aí vai fechar tudo aqui pra depois subir a água de novo Aqui vamos de novo E lá, vamos nós de novo É o personagem fazer Só esperar um pouco aí que vai descer uma escada Demora um bocadinho Muito bem Vamos subir na escada Ok, estamos de volta aqui nesse lugar aqui Vamos reto aqui Tenta aí seguir os padrões que eu disse antes Nas luzes Pode estar vendo o vídeo aí devagar E andando devagarzinho aí no seu também acompanhando Essas partes aqui da água é chata mesmo Muito fácil de se perder aí Confundir E tem várias partes assim Aqui, ó Segue por esse negócio O melhor jeito de fazer é guiando através desses negócios acesos aí mesmo Vamos seguindo aqui Vamos virar um pouquinho aqui, ó Pra ter outro negócio ali aceso Continuando aqui E aqui, ó Vem aqui por trás Vai ter um daqueles Tipo uns mini submarinos É um robô aqui É um vermelhinho ali, ó Então é só vocês desviar um pouco deles Vem aqui pra frente Aí você volta e passa aqui por trás Daquele negócio ali Aí tá vindo aqui, ó Você passa aqui por trás e pode ir embora Só você chamar um pouco a atenção dele Só seguindo aqui, ó Seguindo aqui esse caminho Vamos ver que tem uns negócios acesos ali, ó A gente vai dar a volta por aqui E vamos vir aqui Aperta o botão aqui pra abrir a porta Vamos usar um negócio aqui Isso aí vai fechar de novo Mesma coisa de novo Chega só perto da porta A gente vai garantir Quase sempre eu faço isso Desde quando eu joguei a primeira vez Vocês vão perceber que eu vou fazer muito isso Só pra não agarrar a porta, né Então aqui, ó Vai dar a nossa conquistinha aí Perseguindo a petaline Tem que pegar nesse lugar Às vezes a conquista só pipoca depois que você passa mais aqui na frente Ó, vamos aqui nessa sala O bicho apareceu, não se preocupa É só uma aparição mesmo Vem aqui nesse robô aqui Esse computador Vou fechar a porta aqui A gente vai conversar com ele Mais conversas e mais conversas Essas aparições Vai ter várias vezes que elas vão aparecer Só simplesmente aparecer Não vai te fazer nada Enquanto vai ter alguns que aparecem e te perseguem Porém, é como eu falei Elas são de boa Elas são lenta Vocês não vão morrer por causa disso Só tem uma que vai correr atrás de vocês Que é perigosa, né Que poderia te bugar Mas eu vou mostrar que não vai bugar vocês Como a gente passa ela E até porque vamos pegar um atalho lá Quando chegar nessa ocasião aí Então não vamos ter dor de cabeça Só esperar a conversa aí Demorado mesmo Então é aqui Eu pausei aqui rapidinho Que o meu controle Tá piscando aqui E aqui vocês podem ver pessoal Que tem a opção de salvar e sair, tá É só avisando vocês É um pequeno detalhe Se caso bugar alguma coisa Vocês podem voltar o jogo Vou colocar aqui um negócio Vocês podem voltar quantas vezes vocês quiserem Tem vários autosaves Então é só você sair E voltar no save que vocês quiserem Tem muito autosave E aí vocês vão vir depois aqui Vou tirar o chipzinho deles O robô aqui Vou pegar o chipzinho Ok Agora a gente vem aqui Coloca No nosso dispositivo ali Está aí a Katerine Vai ter muita parte assim E você conversando com ela Nessa telazinha aí Mostra o rosto É bem demorado mesmo É bem demorado mesmo É bem demorado mesmo É só um projeto pet Mas foi muito sério Depois o crime Está aí Então de repente Foi muito importante E foi oficialmente Named o Ark Isso é apropriado Como você conseguiu? Não sei Essa versão de mim Que eu sou Ele veio de um scan Eu fiz muito early A Katerine Poder muito bem terminar o projeto E lançá-lo Eu acho Ela poderia ainda estar vivo Ah Verdade Então os robôs São também scans que vocês fizeram? Eles podem ser Mas eu não sei Eu esperava muito mais Seja se isso Se fosse o caso Ah, tudo bem O que está acontecendo? Eu consegui restaurar Algum data do seu servidor Isso deveria nos dizer Tudo que precisamos Oh Você poderia me fazer um favor E ir para a outra sala E ter uma olhada? Eu não acho que Estava capaz de ver Os files nesta condição Eu preciso saber Que o Ark é seguro Muito bem Claro, Cath Obrigado Eu vou enlocar a porta para você Agora a gente vai ali Na outra sala Vamos apertar aqui para abrir O que você disse antes? Eu sou de Toronto Sim, eu vim aqui E de repente Aqui eu estou Vamos abrir aqui A portinha E aqui vocês vão No computador Dá ok Aqui vocês vão Primeira mesmo A pesquisa Aí vocês vão ver Entrevista 1 Opa Voltei aqui sem querer Entrevista 2 Entrevista 3 Aí você pode dar Voltar Aí vocês podem ver Aqui também É pesquisa De calibração Aí aqui vocês vão Responder tudo A primeira pergunta Tá Pode ver aqui Que é a primeira Vocês podem ir passando Da primeira para a próxima Responde aí Devagar Não precisa correr tanto Até porque tem um tempinho Ali para salvar Essa resposta Só passando Tudo é a primeira Ok Depois pode voltar Você vai em esquemas de arca Passa aqui as imagens Passa e repassa Só que você tem que passar todas Até a última Aí você volta Vai em ambientes de arca Passa também E agora aqui Você pode ir lá No último rastreador Aqui a gente vai rastrear Uns negócios Tem que colocar na posição Certo Só vocês virem aqui Fazer o mesmo Que eu estou fazendo Aperto aqui Aí vai surgir outro Desse Aí vocês vão E colocam no outro Também Faz a mesma coisa Aqui ó Esse aqui é tudo no mesmo lugar Não é nada aleatório Vai ter mais aí Esse tá aqui A gente tem que pegar as informações aí da arca Agora vem aqui em cima Muito bem A gente pegou aí a localização Tudo certo Agora aqui vocês podem voltar Vamos voltar Ok, voltando aqui na salinha Espera terminar de falar Mas eu não sei exatamente Flexible No momento Eu vou nos levar Eu posso mover Jump Swim Sorta Você está Estou no abençador O Omnitool Eu só vou levar você lá E você vai mostrar Me o que fazer Isso é realmente risco Além disso Eu não gosto A ideia de você Me levar Vamos lá Catherine Isso é o que você queria fazer Sua final missão Vamos lançar O arco Nós precisamos encontrar Uma maneira Para entrar no abysso Não pode levar O clima Sem um Power-suit É muita conversa Agora pega aqui o negócio De novo Nunca se esqueça De pegar Mas eu vou sempre avisar Vocês Não se preocupa muito Também A gente vai abrir aqui De novo A escotilha Esperar que vai encher De água Novamente A gente vai fazer isso aí Várias vezes De abrir Fechar Encher de água Dremar água Fazendo isso De novo De novo Pode ser bem chato Às vezes Já estamos de volta Vamos seguindo Aqui Nesse rumo Pode ver Que tem essa luzinha Aí Vamos virar Aqui Vamos seguindo Aqui Pode ver Que tem essas luzinhas Aí Pode meio que Seguir o rumo Delas Vamos Só seguindo Mesmo Aqui Nessa direção Vai dar um Flamôzinho Na tela Aí Mesmo Quando a gente Estiver Perto Desse morrinho Vamos subindo Aqui Pode ver Que tem uma luz Vermelha Ali A gente vai Até aqui Nessa porta Interagir Não vai Dar pra abrir Agora a gente Vai aqui Vira um pouquinho Voltar aqui Descer As mesmas luzinhas De novo Pode ver Que a gente Vai ter uma luz Zona Ali acesa Vamos nessa direção Aqui Agora vamos aqui Nessa porta Puxa ela Pra cima Colocar um negócio Aqui Mais um pouquinho De conversa 4 Hey simon Can you hear me I hear you Can you get this Thing running Hang on I'll give it a try Nice fan Are you Sorry It's dead Where's the shot The CV came from Curie It was a ship They used to make Runs between Lambda And Lisbon Looks like Their wreck is close Maybe you can find A vessel like this one Inside Sounds like Plan I'll just say The security Information And update The Omnitore There Should help You get around Great Let's go Abre a porta Let's go Let's go Let's go Como eu joguei isso aí umas 4, 5 vezes Já Vamos só seguindo aqui Esse negocinho Azulizinho A gente vai pro mesmo Lugar de novo Vamos subir Agora vem aqui Nessa porta A mesma de antes Agora a gente vai Conseguir abrir ela Vem Vem aqui Na esquerda Vamos puxar aqui Vem aqui Essa escadinha Vamos seguir aqui Esse caminho Dos canos Caminho único Aqui Vamos só Seguindo mesmo Até sair Aqui Muito bem Estamos de volta Aquele tipo De caminho Chato Vida aqui Pode ver Tem essas Plataformas Essas estruturas Aparição ali De novo Mas não se preocupa É só Seguindo mesmo Vocês vão ver Umas estruturas Só seguindo Esse caminho Pode ser meio Confuso Põe no reto Você vindo um pouquinho Aqui Pode ver Que tem uma Caminhozinha Aqui Segue em direção Aqui É meio ruim De se guiar Mesmo Essas partes A gente vai Seguindo Aqui Vamos ver Uma estrutura Maior Com um Negocinho Tipo Vermelho Aceso Aí A gente Vai subir Aqui Na escada E agora Aqui Vamos subir E essa Vai ser Uma das partes Que a gente Tem meio Que escapar Do inimigo Puxar A porta Ali Mais uma Só subindo Aqui Tem muito Que fazer Vamos abrir A porta Ali na frente Aí Aqui Vamos Para cá Esse vai Ser um lugar Depois Que vocês Vão ter Que uma Partezinha Memorizar Ele Vamos A porta Aqui Mais uma Eu vou Tentar Ir devagar Aqui Para vocês Pegarem o rumo Certo Pega esse Caminho Aqui Tentar Não ir Muito Rápido Vocês Vão ter Que ser Um pouco Rápido Quando estiver Escapando Do bicho Esquisito Ali Só Seguindo Aqui Vocês Vão Girar Esse Negócio Aqui Fazer Círculos Descer Uma Escada Subir Ela Muito Bem Vamos Seguir Esse Caminho Aqui Puxar Porta Tentar Ir Devagar Para vocês Verem Onde Que Eu Estou Indo Só Seguindo Aqui Aqui O Bicho Está Ali Perturbando Esperar Que Ele Vai Sumir Ele Só Enche Saco Mais Enquanto Você Vai Tentar Sair Daqui Seguindo Aqui As Escadas Vem Aqui Nessa Portinha Puxa Ela Subir Aqui Vamos Entrar Aqui Aí Aqui A gente Tem Que Desconectar Esse Negócio Aqui Só Fazer Igual Faz Nos Outros Sempre Pressione E Puxa Mesma Coisa Outro Agora Nesse Outro Aqui Aí Vai ter Essa Senazinha Aí E o Bicho Vai Tá Ali Vocês Tem Que Ficar Padeiro Só Virar A Camila Vai Ficar Meio Que Virando A Tem Seguir O Caminho Aqui Igual A Camila Fica Tombando Para o Lado Para o Outro Só Fazer Meio Que Memorizar Um Pouco Caminho Mas Não É Difícil Aqui Aqui Só Indo Aqui Quase Lá Aqui Ó Usa O Negócio Aqui Muito Bem O 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 Só esperar um pouco mesmo. Parece que o WoW está mantendo a cura de ir em um estado de erro catastrófico. Eu quero dizer, como ele chegou no navio? Você está falando sobre as tentativas negras na sala de ferro? Eu os vi antes no Upsilon. O que são eles? São uma manifestação de uma inteligência de inteligência artificial mal funcionando, que eu falei já. Vamos ver dois, três minutos. Não, não, não é assim. A AI não é uma persona, não se sente ou pensa como nós fazemos, é mais como um câncer. Parece que o seu sabotage funcionou melhor do que era esperado. Ainda que o negócio vai meio que cair. Se eu não caí Delta, nós estamos mortos. Descobrir essa tela preta. Aí, a gente pode continuar. A gente vai colocar para frente para levantar. Aqui pega o negócio de volta. Não se esqueça. Vocês podem mexer aqui para o lado ou para o outro. Aí, a gente vai interagir aqui com a porta. Tentar abrir ela. Pode tentar uma ou duas vezes. Depois que você anda para o lado ou para o outro, a porta vai abrir. Vai aparecer essa luzinha aí. Esperar um pouquinho. Muito bem. Vamos subir. Estamos de volta aqui nessa área. Está aí a conquista. Encalhado. Vamos seguir aqui essas luzes aqui. Essa telazinha no chão aqui. Vai ter uns trailer também. Vamos seguir aqui agora em direção desse trailer. Vamos seguindo. Aqui, as vezes, se você agarrar, você dá uns pulinhos, tá? Se você agarrar o pé. A gente quer chegar nesse painel aqui, ó. Vocês vão apertar e interagir com ele. Vai ter esse robozinho aí. Aí, aqui, vocês apertam cinco, duas vezes. Ok. Agora, você liga o botão de volta. E aqui, a gente vai calibrar aquele negócio ali, ó. O negócio está do lado ali. Lembra de ter apertado cinco. Só para avisar de novo. Aí, vocês vão passar aqui esse negócio poxa ali. Vocês vão colocar lá em cima no amarelo. Bem assim, ó. Ok. Vai dar a conexão estabelecida. Feito isso, agora, a gente vai virar aqui. Vocês vão aqui, ó. Nessa direção. Vamos interagir com esse negócio. Aperta para ligar o computador. Aí, é que vocês vêm aqui nessa... É... Zeppelin. Aí, você vai aqui solicitar transporte. Aí, vai chegar um negócio aqui nessa área. Só esperar mesmo. Demora um bocado. Mas, já, já. E chega aí. Um pouquinho para trás. Tá vindo lá. Um pouquinho para trás. Um pouquinho para trás. Esperar aqui que esse negócio vai abaixar. Ok. Agora, a gente vai aqui colocar o negócio aqui de volta. Vai ter mais um pouquinho de conversa aí. É, é isso mesmo. É, é isso mesmo, né? É, é isso mesmo. É, é isso mesmo. É, é, é isso mesmo. Vamos esperar passar conversa. Então, você sabe como funciona. Nós precisamos pegar um novo chip de ferro e mudar. Você quer me dar na direção do equipamento de ferro de ferro de ferro? Eu acho que seria mais fácil apenas pegar um de um robô. O que? Apenas pôr um robô na cabeça e roubar seus chips? A caixa lá diz que tem um baton de stun. Você poderia usar isso. Vamos lá. Eu não quero hurt ninguém. Não é isso um pouco? É só um robô, Simon. Nós somos robôs. Um pouco. Aqui a gente vai abrir essa caixa aqui. Aperta o botãozinho aqui. Aí agora a gente pega essa arma aí. Aí vamos procurar aqui um robôzinho para dar um choque. Ele geralmente fica na mesma posição, mas às vezes ele está ali. Ele está bem ali ó. O grandão. Não é esse. É esse aqui. O grandão aqui maior. A gente vai chegar perto dele, apertar o RT para dar um choque. 3 vezes que vocês quiserem isso aí. Já vai derrubar ele. Ou às vezes duas mesmo. Aí ele já cai. Vai dar umas rodadas aí. E depois vai cair. Está quase caindo. Vai cair bem ali na frente. Vocês vão pegar o chip dele. Vou pegar aqui ó. Só voltar lá naquele local. Vamos colocar aqui ó. Agora é só esperar aí. Mais um pouquinho de conversa. E a gente vai... Tem que viajar de novo né. Nós estaríamos ficando aqui. Poderíamos fazer isso? Poderíamos matar um robôzinho assim? Eu também estou ligada a eles. Eu não sou um monstro. Mas nesse caso. Tinha que ser feito. Ele estava... Falando. Quer dizer, ele estava delusional. Mas ele parece sincero. Presente. Com certeza. Bem... Eu tenho certeza que está tudo bem. Ele realmente é diferente de nós? Ele está começando a desligar. Eu quero dizer. Realmente desligar. Eu sou um robô. Eu não sei. Eu disse que é de duas a três horas. Só demora por conta aí dessas mil conversas que tem. Infelizmente né. Sim. Talvez você acessar o botão ali para que possamos se movimentar? Sim, claro. Muito bem. Agora a gente puxa aqui a alavanca. Fecha e aperta o botão. Agora é só esperar mesmo. Obrigado. É só esperar e curtir a viagem. Um... 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 Um. Ah, muito bem, ah? Muita conversa! Ah, o erro! Já estão quase chegando, é isso? E o estresse vai te matar ou te fazer ir maluco. Então, eu encontrei um bom balanço entre consciência e ignorância. Isso significa que eu não deveria pensar nisso? Ou são as minhas pensões que me fazem lidar? Tudo bem? Tem um quadro. É lá naquela hora do Luiz ficando. Esperar aí pra gente pegar um negócio aqui. Sabe? 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 É a culpa de Wauw? É a culpa do Wauw que somos assim? Eu quero dizer, parece que não teria uma A.I. que eu faria. Eu suponho que ele sete o balanço em movimento, mas não para direção com o objetivo. É muito complicado explicar como as máquinas pensam, Simon. Concentre em entrar no Teta, ok? Pega aí o negócio, tudo bem? Vamos seguir aqui esse caminho, até o portão Pode ir pulando esses negócios aí, umas pedras aí, uns negócios no caminho, costuma agarrar o pé A gente vai abrir essa caixa aqui Aí tem esse negócio aqui, esse negócio é meio ruim de girar, tem que girar para a direita, depois para a esquerda Para conseguir ativar essa coisa aqui, tem que puxar um pouco assim para fora, aí você vai virar de novo Opa, não estou conseguindo virar Se eu não conseguir virar e ficar meio atrevado, vocês largam o negócio e tentam virar de novo Fechou para fora Pera aí, não, não está dando para puxar a alavanca ainda, calma aí, tem que empurrar de volta Deixa eu ver, não, a alavanca está atrevada Pera aí, tem que empurrar esse trem aqui ó Agora sim Opa, 10 a 0 para a alavanca aqui, não estou conseguindo pegar Agora é só esperar o portão abrir Apertar o botão aqui ó Demora um bocado Essa alavanca ali me deu 10 a 0 agora Mas tudo bem Vamos lá, vamos lá Bora, bora Para abrir Pera aí Vamos tirar esse painelzinho aqui ó Vamos usar ele Daí a conquista, chegou em Dumbat Espera aí, água está indo embora Demora um cada vez por tão, são dois municípios que você entrou e mais um Aqui vocês pegam esse negócio aqui, a gente vai usar ele para quebrar o vidro Olá? Alguém está lá? Não está acontecendo, temos dados Agora vem aqui nesse negócio aqui, coloca o coisa aí de volta Estamos aqui? Estamos aqui! Ok, ótimo! É hora de nos afastar de uma submarina Não haverá nada nos impedir quando tivermos o Dumbat Vocês certamente tem muitas máquinas e veículos aqui O que faz esse negócio tão especial? É o único transporte que pode entrar no Abyss E se for uma cana de sopa Se esse é um dos tipos, então como eles saíram no Abyss No primeiro lugar? Essa é uma boa pergunta Eu acho que eles fizeram isso da forma difícil E só passaram E pensaram que era uma opção Cat, o que é assim dentro do Abyss? É como um filme ou uma realidade virtual? Não, claro que não É como a vida real Eles já estão aí na metade do jogo O que é assim? O que é? O que é? O que é? O que é? É... 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 É quarentena Espere! Nós precisamos de uma cifra de segurança Como é que é? É que nós não escrevamos essas coisas Que tipo de ruim Talvez alguém ainda está aqui Que possa nos dizer o que é Hum... Claro, vamos lá O que é isso? Eu vou deslocar as outras portas para você Para que você possa explorar a estação Muito bem Agora a gente vai aqui Abre essa porta Vamos passar aqui Pode abrir essa também E aí nessa daqui E aqui a gente vai descer Aqui a gente vai numa área que tem uns bichos, tá? Tem um só no caso Deve ter uma disponibilidade Está descendo aqui Mas é bem fácil De boa Entra nessa porta daqui Esse caminho aqui que é meio... Meio estranho, tá? É um caminho que... Você pode se perder Mas é só meio que vocês irem para a esquerda E um pouquinho para a direita Vocês vão até achar um computador Aí tem um bicho que fica rodando aqui, tá? Eu vou tentar não ir muito rápido Mas... É... Pode acabar que você fique um pouco perdido Tenta fazer o mesmo caminho que eu É bem de boa, na verdade Não é tão difícil Olha o bicho ali Só indo para a esquerda E um pouquinho só para a direita Esquerda e um pouquinho para a direita Assim vai Olha, o computador está bem aqui Eles vão aqui, ó E aí tem que apertar o botão Aí você liga aqui E aí tem que apertar o botão E aí você liga aqui Esperar carregar O bicho vem aqui, tá? Deixa eu atrapalhar Ele vai te dar uma porrada Provavelmente Aí passa ele correndo Aí assim que aparecer esse tempo aqui, ó Aí vocês vão apertar aqui de volta Ok? Feito isso é só voltar o caminho Mesmo caminho diante Que você fez aqui Voltando até chegar na porta A porta está bem aqui na frente Mais fácil voltar do que ir, né? Agora vamos subir aqui de novo Espera aí, tem que subir aqui Não dá para pular Muito alto É só voltar aqui E entrar nessa porta Essa que abrimos antes Aqui é só vocês irem reto E depois vamos subir Vamos subir aqui Vamos gerar esse negócio aqui, ó E abrir a porta Aqui vocês vêm aqui Nessa salinha Temos que achar um chip, tá? Ele pode estar em lugar aleatório Tanto para mim Quanto para você Aí vocês vão girar aqui Esse negócio aqui Agora apertei o botão O chip tem uma cor diferente, tá? Vai girando aí Para ver se ele não está na primeira Se ele não estiver aqui Pode ser que está na outra máquina ali Mas normalmente está entre essas duas aqui Girar aqui, ó Ele está bem aqui Ele tem uma cor diferente, tá? Então... Pode ser que para mim Está aqui Para vocês não está aqui Então vocês podem estar em outra Normalmente está entre aquelas duas Aí vocês colocam aqui, ó Muito bem Vai aqui Dá o OK No computador Aí aqui vocês vão nesse BANDOM Ou BANDOM Não sei o que me pronuncia E transferir Muito bem Agora você pode voltar aqui Abrir essa caixinha Vocês vão pegar o outro negócio de chip aqui OK Ok Aqui agora a gente vai até aqui, ó Nesse outro computador Coloca o negócio aqui Aqui, ó Opa Aqui, ó Opa Aqui Vocês vão interagir com o computador Vai carregar aí Aí aqui vocês vão marcar esse negócio aqui, ó Sala de Escaneamento Aí você vai copiar para o chip Muito bem Pega o chip Não se esqueça Agora a gente vai descer aqui Vamos aqui Armada aí a porta A gente vai achar o quarto com o nome lá Do bundle E aqui nesse quarto vocês interagem com algumas coisas Pode meio que bugar, tá? Dá uma interagida aí com algumas coisas Para aparecer algumas conversas E depois a gente interagir com coisas ali É só você acender a luz aqui, ó Aí você interage aqui com o computador Aí você pode interagir com algumas outras coisas Foto Aqui Aí vocês vão aqui, ó Nesse Não tem mais nada para mexer aqui Não Vão aqui nesse Nesse painel aqui Aí vocês apertam que vai dar tipo um negócio esquisito aí Como se tivesse vendo a memória do personagem Aí vocês andam até aqui para frente Vai até aqui, ó Aí depois daqui A gente vai voltar Aí você vem aqui no computadorzinho Aí interage aqui com esses negócio tudo Vê cada um deles Aí vai aparecer uma mensagem aí falando da hélice E tal Se tiver que mexer mais alguma coisa aí Caso a mensagem não apareça depois de eu mexer no computador É só você interagir com essas coisas aqui Mexer por lá Por outro E tocar nesse negócio aqui de novo Tá? Isso aí eu só vi acontecer uma vez esse bug Mas assim falar da hélice Você já pode meio que voltar Vou ativar aquele negócio ali de novo Então agora é só voltar A gente tem que ter a informação da hélice, tá? Se não, não tem jeito O bug que aconteceu ali foi que eu fiz tudo aí Não apareceu E tipo Eu tive que começar a mexer nas coisas Foi quando eu descobri isso Se mexesse Não acontecia Então aqui, ó Voltando nessa parte do computador Aqui vai ter um pouquinho de conversa aí Deixa a conversa E vai aqui, ó E aqui você marca hélice E vai executar Vai ter uma cena ali Mas esqueci de colocar o chip Coloca o chip ali Aí você vai aqui, ó Marca escaneamento Aí vai aparecer hélice e tal Coloca executar Tinha esqueci de colocar o chip Vai dar essa cena aqui Se der a outra cena A outra cena não é completa Só esperar aí um pouco Vai rolar essa cena aí um minuto Sim, eu entendi Desculpa, Sr. Duol Brandy Tchau Não, espera Muito bem Se a gente acabar assinando A gente vai voltar É isso que nós somos? Simulações? Sim, mas não deveria me fazer diferença Vai para aquela sala Eu não sei o que fazer com os dados Você decide Vamos só voltando 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 Pode passar aqui pelo vidro Ou pela porta Tanto faz Aqui vocês pegam essa cadeira aqui, ó Nossa, veio as duas Só coloca ela aqui Pra gente pular depois Não tem que dar uma volta Já poupa aí um minuto Vai ter conversa aqui mesmo Tem que esperar Felizmente Antes de acabar a conversa A gente vai pular ali pela cadeira E abrir a porta Lembra de pegar um negócio, tá? Não se esqueça Não se esqueça O que você precisa fazer? A gente vai entrar no doco O Omnitul pode abrir a porta agora E entrar no Dunbat Então me ligue aí E eu vou nos levar para o Abyss Muito bem Parece fácil Muito bem Muito bem Vou pular aqui, ó Já poupa uma volta ali Que a gente já dá Ativa aqui o porta Já poupou aquela volta ali Então aqui ó A gente vai nesse negócio aqui Tem que ligar aqui o cabo Encaixar ali E aqui a gente vai apertar aqui ó Esse botão E a gente vai girar esse coisa aqui Ele vai numa posição única, tá? Até ficar verde Só o último que não vai ficar Vamos ativar todos aqui Menos o último O último você pode girar Mas ele não ativa não Tem que a gente ativar ele Vai ter a tecnologia Pode ver que o último não é o jeito desse negócio Vai esperar Assim que acontecer a cena aí Que a gente levantar A gente vai arrastar essa escada aqui Daquela posição ali Daquela Entrada ali Vocês vem aqui Abre a porta E vamos passar por ela Vai cair ali mesmo É só continuar Aí a conquista Essa conquista pode aparecer tanto aqui Quanto ali no finalzinho desse caminho Só para avisar aí Caso não poupou na mesma hora É só seguir Seguindo 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 Vou tomar banho aqui E agora vocês vão aqui, coloca o negócio E agora vocês vão? A única outra maneira seria o clima no Omicron Espera aí para faz mil conversos Vamos começar, eu quero ver como funciona Talvez possamos descobrir como entrar no arco Então aqui vocês vão colocar esse cabo Opa Esse cabo é meio ruim de colocar Aí vocês vêm aqui Dá um ok Aí aqui vocês vão marcar e desmarcar algumas coisas Faz do mesmo jeito que eu Só vocês marcar as seguintes E desmarcar algumas Soft ali Aí aqui nesse Hit Só depois você pausar o vídeo E ver como é que ficou Aí aqui no Road Esse Board Esse Share Aqui Esse Lake Esse aqui SML E esse aqui Aí você marca esse E desmarca esse aqui Então ficou assim Depois você dá próximo Para vocês verem como é que ficou Ok E aqui a gente vai Voltar aqui Esse botão aqui Aí a gente vai entrar aqui E agora meio que vocês vão entender O que eu falei há um tempo atrás Negócio de mente de homem No corpo de mulher No corpo de homem É basicamente aqui Que você vai entender sobre isso Ligando o botão Agora é só esperar aí Vai ter conversa Vai ter essas canazinhas aí Should I be worried about radiation I think we're beyond that Interesting You seem to be one with the diving suit you're wearing Everything's meshed together How's that gonna work with the suit we're picking up at Omicron Um I think they're bigger You should be able to wear them both Imaging? Who's that? It looks like the basis for your body is one of my old colleagues A standard cortex chip robot Probe aí que a base do corpo daquele personagem é de uma mulher What? Structure gel that fuse the whole construction together Amazing stuff No, 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 hold on, back up I'm one of your old colleagues Well, your body is Imogen Reed That's disgusting Hey, don't say that She was my... She was nice to me Anyway The cortex chip is good news Só esperar aí That means we can transfer your mind to the Ark with a pilot scene Kathy I'm half a dead person Yes It makes sense Think about it All those simplistic minds we've run into Just reviving a dead person doesn't seem to work that well A robot body seems to make people a bit unreliable You are the best of both worlds A sound mind and a sound body Hey Hey A porta demora a abrir Agora vai aqui no computador Aí vocês vão selecionar aqui o modelo Aí vai transferir Aí aqui vocês vão iniciar a simulação e nessa parte a gente tem que pausar na palavra modelo tá Aí vocês vão ver que tem que pausar e reiniciar E aqui do lado vai ter um negócio de velocidade Vocês reduz Pode deixar aí 10% ou 5% Vocês viram que apareceu o modelo ali Quando aparecer de novo vocês vão ter que pausar aqui pra dar certo E aí Ah foi Agora vai executar diagnósticos Isso aí pode ser meio chatinho de fazer né Mas é de boa Assim que fiz essa sai Vai aqui Vai ter mais conversinha Vamos pegar um negócio aqui de volta Vamos aqui nessa porta aqui Vamos usar um negócio nela Aqui a gente vai ser escaneado Só esperar um pouquinho Aí aqui agora a gente vai aqui ó Vocês vão pegar esse negócio aqui pra quebrar esse vidro Esse vidro é meio ruim de quebrar tá com esse negócio Bater pro lado, jogar ele E aqui vai ter um bicho também O bicho costuma vir aqui encher o saco Mas dá tempo aí Se não der Se não der Só sair fora do bicho E vir aqui quebrar de novo Tentar quebrar de novo né No caso 10x0 aqui pro vidro Muito bem Consegui quebrar Vocês vêm aqui ó O bicho deve estar por ali Eles interagem aqui com a mão desse cara aqui É, costuma estar meio virada Só você virar e pegar esse negócio aqui Que parece um chip Vamos pular aqui de volta Vamos seguir aqui ó Vamos abrir essa porta Vamos abrir essa porta Agora vamos abrir essa outra Agora vem nessa daqui A gente vai aqui ó Colocar o chip Vai no computador Aí aqui vocês vão nessa Controle de nave Da chave quer dizer Falei que tá errado Vou atualizar ali Deu ok Vocês vai aqui Pega o chip de volta Aqui tá aí o bicho É só vocês meio que passarem do lado dele Ele não vai te pegar Te matar Nada do tipo Tá correndo do lado dele Pega esse caminho aqui ó Aqui 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 a gente vai colocar esse negócio aí Vamos colocar ele aqui ó Nesse coisa aqui Opa Aí Agora abaixa esse daqui E esse daqui Agora é só fechar essa caixa Aí agora vocês apertam aqui pra abrir Vamos entrar aí no elevador Vamos colocar aí em manutenção Que é o do meio Às vezes fica meio bugado ali As letras Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um certo momento Aí a gente vai descer aqui por baixo Aí ó Você puxar esse trem aí Só cai tá Não precisa descer na escada Que a escada também vai cair Então é mais rápido você cair direto Que a escada você desce um pouquinho Ela depois despenca Vem aqui ó Assim que a gente levantar vamos subir Aqui ó Assim que a gente levantar vamos subir Muito bem Aqui agora a gente vai abrir as portinhas Bastante fortes nesse lugar Vamos subir aqui A gente vai pegar mais Faz parte tá Não se preocupa Agora vai meio que tá num sonho Só esperar que é só cena Não tem muito o que fazer 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 É só guardar Aguardar Antes que a gente voltar aqui ó Você pode colocar pra frente Pra tirar nosso personagem desse Lugar aqui esquisito Cosmo Isso hein Que agarrou aqui Vai se soltar Só colocando pra frente A visão fica meio esquisita A princípio Mas depois ela volta A gente tem que seguir esse caminho aqui ó Vamos aqui Abre a porta Pode acender a lanterna e clips Vamos abrir outra porta Vai ter bicho rodeando essa área aqui Será que é o mesmo bicho Vem aqui ó Abre essa porta aqui O bicho pode acabar te dando umas porrada aí Vamos abrir essa outra aqui Só tentar ir devagar Mas Vamos abrir essa dali Tem bicho aqui em todas as áreas que a gente vai passar Naquela dali Na que vai passar aqui agora Mas como eu falei É inofensivo Você consegue passar de boa Vamos aqui ó Vamos aqui ó Opa Não 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 é aqui mesmo Achei que tinha aberto a porta errada Olha o bicho aí Passo por ele Vocês vão aqui Abre essa porta do final Tem essa outra aqui Vamos entrar novamente Opa Opa Cadê o negócio Ah Desceu Não tinha aparecido o negócio a minha até ali Vai ser Pó Só seguindo o caminho Pra chegar aqui pra abrir a porta Vai ter mais bichos aqui, para avisar, vai ser bem aqui nessa área, tem um inimigo, o Mabo aí aqui, o bicho aí, o Mabo 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 aqui, Vida de novo, se a gente chegar aqui, nessa caixa, só remove a tampa, aí aqui a gente tem que bombear, só bombear esse negócio aqui para frente, para trás, ou para o lado e para o outro, mas o certo é para frente e para trás, até encher aqui o negócio lá em cima, tem que ser meio que rápido, para encher rápido, O bicho costuma estar aqui, te dar uma trombada, o Mabo aí, me acertou, vamos nessa porta, mas é de boa ele ter acertado, porque a gente vai cair nessa água e subir essa escadinha aqui da frente, Temos que fazer um pulo aqui, meio chatinho, mas caiu, é só você tentar de novo, não vai ter que voltar tanto, Tem que pular nesse negócio aqui de ferro, e depois pular naquele que está tombado ali, às vezes o personagem bate a cabeça, aí você tem que voltar, tentar de novo, Ah, falhou, vou voltar aqui, a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu tentei mais de 10 vezes para conseguir, Vamos ver se agora vai, pulo aqui, e foi, consegui, agora tem que pular ali, você tira essa viagem aqui, essa tela, Vamos aqui, aí vocês vão puxar essa coisa aqui para baixo, Opa, aí, agora sim, vamos na porta, A água vai invadir aí, a gente vai ser jogada aí pela corrida, Vamos esperar aí a cenazinha da água, Estamos de volta aí naquela parte do lado de fora, E a gente vai seguir o caminho, A gente vai seguir o caminho, Está aí a conquista, Seguindo aí esse caminho aqui, Vamos seguir o caminho aqui, Ok, vamos encontrar o Omicron, Seguindo aqui em direção a essa caixa aqui, Né, esses negócios, Agora a gente vai subir aqui, Aqui é, a gente vai arrancar isso aqui, Não dá para ativar o Coisa aqui ainda, É, não dá para ativar, Tem que, é, esse botão está ligado, Vamos girar aqui, E dar uma girada nesse primeiro, Nesse segundo, E agora vem aqui, Puxa esse negócio aqui, Agora a gente vira aqui, Ativa o Coisa aqui, Opa, não, Não precisa, E aí, É, Vamos puxar aqui agora o negócio, Agora sim, Esperar aí, A água vai baixar, Pode já subir aqui, Pode já colocar para frente aqui, Esperar esse cotilho abrir, Ok, Aqui tem um negócio para a gente ativar, Arrancar tudo ali, Vocês ativam aí o mesmo que eu ativei, Tem vários aí que a gente tem que deixar On, E o resto deixar Off, Esse On, Você vai nesse aqui, Depois esse, 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 Agora esse aqui, Esse aqui, Esse, E vai ficar desse jeito, Ok? Agora a gente vai aqui, Coloca o negócio aí, Vamos esperar as conversas, Agora você interage aqui, Vai, Omicron, Quarentena, Aí aqui vai precisar de um código, Esse código é aleatório, Tá? Ele pode, O meu ser um, E o de vocês ser outro, É só vocês virem aqui, Nesse computador, Aí vai aparecer aquele negócio ali embaixo, Com um nome esquisito, É só você apertar nele, Aí vai aparecer o código, O meu aqui é 1050, De vocês aí pode ser tipo 1040, 1030, É aleatório, Mas quase sempre aí é 1050, Ok? Assim o que aparecer ali, Vocês colocam aqui, Então não tem problema, Ser outro código, Ali o que aparecer pra você, Não tem erro, Só dar ok, Dá ok de novo aqui, Aí aqui agora é só vocês, Esperarem essa conversa, Você pega o negócio aqui de volta, Não se esqueça nunca de pegar, Agora a gente desce aqui, Não tem problema tomar dano de queda, Vamos ativar o coisa aqui pra água subir, Vamos descer aqui, Não dá pra descer direto, Tô tentando descer aqui, É só você apertar pra descer na escada, Aí depois você salta, Meio bugado esse negócio, É só você saltar, Aí agora a gente vai seguindo aqui ó, Nessa direçãozinha, Cuidado vocês não caem lá embaixo, No buraco tá, Temos que passar aqui, Nesse negócio aqui, N umas plataformas, Só passando aqui com cuidado, É aqui mesmo, Um caminho bem esquisito, Eu nunca caí lá embaixo, Pra saber o que que acontece, Eu nunca caí lá embaixo, Pra saber o que que acontece, Só descendo aqui, Pra gente pular aqui ó, Pode pular nessa porta, Ou descer na escada, Tanto faz, Aperta aqui, Aperta aqui, Vamos ativar aqui o negócio, Só esperar, Normalmente é, Drena a água, Pega a água de volta, Drena de novo, Pega a água de volta, Muito bem, Aí aqui a gente vai abrir essa porta, Vamos subir aqui, Vamos subir aqui, Nessa parte a gente vai fazer um corta caminho também, Assim que a gente vai quase terminando ela, Vamos abrir ali, Abre aqui, Aqui vai ter uma, Uma aparição aí do bicho ali, Aqui não dá pra abrir ainda, Pera aí, O bicho sumiu, Nessa porta aqui, Nessa porta aqui, E a gente vai aqui ó, Aqui vocês pegam essa, Essa cadeira aqui, A gente vai usar ela, Pra avançar rápido aqui no negócio, Vocês vão ter que colocar ela na porta, Pra não deixar a porta fechar, Vamos abrir aqui, Vamos abrir aqui a porta, Essa porta aqui, Caso fechada errada, Vocês vão ter que dar um load aí, Mas é só colocar assim ó, Não tem erro, A porta não vai conseguir fechar, Pode apertar aqui ó, Vamos ver que ela não fecha, Ela tem que ficar daquele jeito, Aí vocês colocam o negócio aqui, E vai ser naquela parte ali, Que a gente depois vai fugir de um bicho, Por isso que a porta tem que tá daquele jeito, Pra gente fazer o jeito mais rápido, Senão o bicho vai tipo, Ficar te batendo, E vai ficar agarrado eternamente ali no canto, Aí não vai morrer, E também não consegue sair, Por isso que tem que tá daquele jeito, Tem que ter esse atalhozinho aí pra nós passar, Já falta menos aí de uma hora, Pra terminar o jogo, Tem bastante coisinha a fazer, Mas agora tem bastante conversa essas coisas, Essa é digamos uma das últimas partes, Que tem muita coisa pra fazer, Pega um negócio, pega outro, Aí a próxima coisa aí vai ser um pouquinho pro final, Agora isso é mais a conversa mesmo, Simon, por favor, Você não tem que mudar esse instante, Só... Play along for now, Se findemos algo mais, Then great, Se não... Eu não prometo nada, Obrigado Simon, Veja uma olhada na sala, Isso é onde eles mantêm os parassuts, Se eles estão indo à esquerda Tudo bem? Vem aqui, Ativa esse botão aqui, Ó Aí vocês vão aqui nesse negócio D, Vocês vão abrir, Aí aperta o botão aqui nas costas do traje, Vai ter essa cena aí, Anca na cabeça A gente vai voltar aqui ó, Agachar que você passa ali de boa, Não tira a cadeira da lita, Não tira a cabeça, Ela está perdendo a cabeça Seguindo aqui de volta, Vamos aqui nesse computador, Aí aqui você coloca a sessão central, E... Vocês vão colocar ali suspender, Vou deixar carregar o coiso aí, É assim que parecia isso aí, Agora a gente vai aqui ó, Vamos tentar descer por aqui, Vocês podem pular aqui em cima, Ou pular em cima do negócio ali, Contando que vocês consigam pular, Desce aqui, E depois aqui embaixo, Não tem problema em tomar dano de queda, Aqui a gente quer achar o outro painel, Aqui ó, Opa, Aqui do outro lado, O outro computador, Aí aqui vocês vão colocar inferior, Coloca suspender, E vai ter esse tipo puzzlezinho aí, É só ligar aqui os negócios ó, Vocês vão ligar aí, Um negocinho no outro, Faz desse jeito que eu estou fazendo aqui, Faz desse jeito que eu estou fazendo aqui, Ligando assim, Vai ficar desse jeito aí, Muito bem, E aqui agora, Abre essa porta, Uma aqui abrir a outra, Abre mais essa, Aí aqui vai ter tipo um, Também um puzzlezinho, Vocês vão ter que mover esses negócios aqui, Na posição certa tá, Igual tipo esse aqui ó, Vai ficar os três negócios ali para cima, Para a gente conseguir ativar o, O negócio ali, Aí você mexe nesse daqui também, Assim, Aí você vai descer aqui, Vai mexer nesse aqui também, Desse jeito, Aí vocês vão aqui, Porque esse aqui vai ficar sem nada tá, Deixa sem nada, Desse jeito, E depois é só vocês ativar ó, Dando certo, Vai ter aquela cena ali do lado, Abrindo o negócio, Aí vocês vão pegar aqui ó, Vão pegar esse negócio aí, Vocês vão aqui pela outra porta, Que tinha, Apreito ela, Vão subir a escada, Vão subir de volta lá em cima, E aqui ó, E aqui ó, Vocês vão no computador, Aí vai em, Em sessão aqui na, Na central mesmo, Pode suspender, Vão subir, Vão vir aqui, Vão aqui nessa, Portinha, Agora vamos subir aqui a escada, Vamos subir outra, Vamos abrir outra porta, Vamos abrir mais uma, Aí vem aqui nesse painel, Aí aqui vocês vão colocar, É superior, Suspender também, Aí aqui agora, Vocês vão abrir essa porta aqui, Vamos seguindo aqui esse caminhozinho, Aqui tem um bicho ali na frente, Mas não se preocupa com ele, Ele não vai, Não vai te pegar nem nada, Só até abrir aqui ó, Pega esse chip, Vamos voltar o caminhozinho aqui, Tá voltando, Vou pular aqui ó, Para a gente descer um andar, Só pular aqui, Não preciso descer lá no fundão de tudo, Tá, Vamos entrar nessa portinha aqui, E agora a gente vai aqui ó, Tem outra porta daquelas de scan, Vamos escanear, E aqui que vai ter um negócio, Que a gente vai meio que pegar bugado né, Um negócio meio bugado aqui, Que a gente pega um frasco, Vamos abrir aqui essa porta, O frasco aqui dali ó, Vocês vão interagir aqui com esse negócio, Muito bem, Agora vocês pegam, Aqui essa cadeira, Não tem problema se ela virar, Contanto que você consiga subir aqui nela, E subir naquele negócio ali, Aí você pula aqui ó, Pula aqui nela, É meio ruimzinho, De pegar esse negócio tá, Aí vocês vão tipo, Pega aqui, Tenta achar uma posição, Vocês vão ver a mãozinha, Você pode abaixar aí um pouco se quiser, Ó, você viu que apareceu a mãozinha, A gente quer pegar esse dali que tá brilhando, Vai tentando achar uma posição melhor ó, Quase consegui, Vocês podem ir apertando o RT, Aí eu consegui, É meio bugado isso, Não sei explicar direito, E aqueles dois também tem como mexer neles, Mas não precisa mexer neles tá, Vamos voltar aqui, Eu não sei se é bug, O que que é, Muito esquisito, Bem bugado ali que negócio, E agora que feito isso, A gente faz o nosso porta caminho né, Poupa tempo, Muito bem, Agora aqui a gente vai seguir esse caminho ó, E aqui é o momento que a gente tem que sair fora, Que esse bicho ali vai vir atrás de nós, E é por isso que tem essa cadeira aqui na porta, Pra passar e ir embora, Rápido pra gente bugar, Muito bem, Espera a conversinha aí dos dois, Já abra essa porta aqui ó, Deixa ela aberta, Agora a gente vai aqui ó, Coloca o negócio, Da cabeça, E agora a gente vai aqui, Coloca o chiquezinho, E por último o frasco ali do Ollie, Coloca o chiquezinho, Do chiquezinho, Que que ele vai lá, Que que ele vai lá, Que que ele vai lá, Muito bem, Agora a gente vai aqui ó, Aqui vocês vão, É, É, No traje, Então pera aí, Aqui, Como é, Ativação quer dizer, Aí vocês vão na cápsula D, Que é a que você estava ali, Aí vai calibrar, A liberação concluída, Só você deixar a conversa passar um pouco, Esperar aí, Ela vai abrir aquela porta ali, Só passar a conversa aí mesmo, Esperar, Esperar, Esperando, Demora um pouco, Muito bem, Entrando aqui ó, Vocês vão usar esse negócio aqui de configuração, Aqui vocês vão colocar aqui o primeiro um, Depois cinco, E depois sete, Vai bloquear palâmetros, Agora você pode sentar aqui na cadeira, E agora vai transferir, Sua mente para o outro corpo, Você sabe, Indígenas pensam fotos, Que roubam suas mãos, Nesse caso, Eles seriam certo, Muito bem, Vocês estão ali naquele corpo, Que a gente mexeu antes, Naquele traje né, De energia, Ok, Agora é só esperar um pouco de conversa aí, Você pode ver que o corpo seu anterior está aqui, Ele foi copiado, Vai esperar as conversas aí, Muita conversa, Então, Não sei, Talvez, Esperar aí, Eu vou colocar aqui, Esperar aí, Eu vou colocar aqui, A opção de, Aqui ó, De executar, Muito bem, Pega aqui o negócio, Vamos aqui, Ativar aqui de novo, É só esperar aí, É só esperar aí, A escutira abre, Aí, A conquista, Um novo você, Essa conquista, Pode pipocar antes, Eu estava, Eu estava aqui pensando, Que ela não ia aparecer, Pode ser que a pipoca, Aí depois, Você aperta o botão lá, De executar, Então, Olha de boa, Vai esperar aí, Esperar aí, Como sempre, Um pouco perto da porta, Balta, Agora aqui ó, A gente vai para a direita, O que a gente quer fazer agora, É descer, No elevador, Cair aqui ó, Pode cair direto, Não tem problema, Vamos interagir aqui, Usar o negócio, Aí aqui nesse, Coisa aqui do lado ó, Vocês vão colocar, Um passageiro, E aqui descer, Feito isso, Vocês vão puxar aqui para baixo, Vai começar a piscar o negócio ali, Vai falar para você se sentar, Aí você senta aqui ó, Só tem uma única cadeira que senta, Agora aí vai demorar um bocado, Vai ter bastante cena aí, Bastante conversa, Vai ser uma coisa que, Demora, Infelizmente né, Vai demorar um bocado aí, Cerca talvez de 5 a 10 minutos, Por isso que eu falei que mais para frente, É uma outra cena demorada, Mas tá aí mais ou menos, A cerca de meia hora do final do jogo, Depois dessa cena toda, Tem alguém lá que me chamou um imposto? É uma sorte de sorte, certo? Eu meiai na verdade, Eu meiai na verdade, Eu meiai na verdade, Eu meiai na verdade, E se eu meiai na verdade, Eu ia morrer, não é? Eu quero dizer, Não há onde para saber, certo? Você não pegou o, Deixar que simon se levanta na verdade, Deixar que simon se levanta na verdade, Você? Não que você saber, Eu quero dizer, Ele ainda acreditava que seria o certo signo? Jesus! Isso é maluco, Nós fizemos uma maluco coisa maluco! E você não vai mentir, Por que você? Como você sabe que não é eu, O eu que eu sou, O mesmo que eu sempre fui? Por favor, diga algo, Eu não quero pensar, Por favor! Vamos esperar, Vai ter um momento aqui, Que o elevador vai parar, Quando eu era pequena, Usamos usar as camadas, Aperto do cima do edificio, E ainda podemos sentir, Como eu, Tockei meu armado, Aperto da grana do esforço, Aperto. A primeira vez, Que eu darei, Eu estarei no pão, Eu passei na pão, E assisti o fogo, E o fogo, Aperto do fogo, Aperto do Taipé, Eu passei na porta, E, sabe, Eu senti o calor, Aperto do fogo, E o sol, Aperto do fogo, Aperto do fogo, Mas, Acredito do fogo, O fogo, E aí, Aperto do agregador, E ele, Gobierno com aromas, É muita conversa, essa parte realmente demora O que é o homem que foi para um scan 100 anos atrás? Ambos, acho que Quando eu estava em Toronto Mesmo o pior caso, os maiores futuros que eu posso predicar At least incluíam minha vida anterior Eu me sinto tão uprooted Não há nada aqui que eu reconheço Nada que me faz sentir como eu pergunte Mesmo se nós chegamos para a casa Seria algo diferente? Eu ainda estaria em casa Sem amigos Sem família Você poderia fazer amigos? Eu tenho certeza que todos gostariam de conhecer o viajante Se não, você ainda tem Muito bem Aqui o elevador parou Vai ficar tudo escuro assim Agora a gente sobe aqui na escada Aí vai ter uma caixinha aqui para a gente abrir E religar ele Cerrava essa caixa aqui E vamos puxar o negócio aqui Feito isso, só descer E sentar de novo no acento aqui E vai voltar a descer de novo E já já a gente chega na última parte Seria lá no fundo de tudo Bem demorado mesmo Bem demorado mesmo O que é a diferença? Eu não me sinto que estou sendo levada Ou me derrubada E eu não tenho a oportunidade de refletir no tempo que estou perdendo É simplesmente perdendo Parece que dormir sem o sonho Parece meio que um filme sendo editado live Eu acho que sim Eu acho que é Eu acho que é emocionante Mas realmente me mantém activado até o ponto de exaustão É difícil Pode ser pior Pode ser que um viajante Pode ser que um viajante Você conseguiu Você conseguiu Você conseguiu O que aconteceu? Algo se derrubou na caixa O que aconteceu? O que aconteceu? Está quase É bem demorado mesmo Nessa parte do elevador Foi muito estranho Eu pensei que ia te matar Claro que não Eu também Eu também Parece que estamos Closizando o chão Bom, não sei se o clima pode levar muito mais Ok, então Este é o Sector Omega É um acro do plano de Abyssal Usado pelo Panthos II Muito bem Quase Prontinho Chegamos Vamos lá Pega um negócio aqui Peraí O portão não está vindo Ah não, tem que usar o coisa aqui Esqueci Esqueci que o portão não abre Esqueci Vou colocar aqui Vamos lá Agora a gente vai descer E aqui é mais uma daquelas partes lá Da água Que vocês podem ficar perdidos e tal Mas é só vocês seguirem Esses padrões aí de luz É quase um caminho único A gente vai aqui ó Vamos puxar esse negócio aqui Agora vai acender umas luzinhas aí Fazendo tipo um caminho Vai ficar mais fácil de vocês ir Só seguindo aí esse caminho Só seguindo aí esse caminho Vai ter bastante luz aí Tem umas que pode ficar um pouquinho mais longe do que as outras Mas vocês conseguem ver aí de boa Aqui ó, tem essa luzinha verde Vamos continuando aqui ó Pra quem as vezes aí Não tem uma visão muito boa Pode ficar meio ruim de enxergar Mas dá pra ver Só vocês continuam andando Que vocês vão Vocês vão vendo a luzinha aí verde Verde, branco Tem outras pra cá ó A gente vai meio que virando Essa aí é uma das Uma das últimas que falta Parte de passar assim Em breve não vai ter mais Vai ter mais uma Tudo bem Seguindo aqui Seguindo aqui Se vocês agarrar aí E dar um pulinho tá As vezes tem uns destroços aí no meio do caminho Pedra Alguns Alguns digamos Entúrios Aí é só vocês Dar um pulinho aí Pra não agarrar o personagem Continuar seguindo as luzes Até a gente chegar mais ou menos lá, um pouquinho mais na frente aqui E ainda é a luz aqui Ainda tá de boa passar Aí, chegamos aqui E aqui a gente vai ligar o negócio aqui dia em dia Esse negócio aqui tem que puxar até o final, tá? Costuma, às vezes, você dá uma puxada e ele não descer tudo Aí, depois de ligar, a pele de novo, ó, está aceso lá, está puxado tudo Depois de ligar, a gente vai aqui E eu, quando eu fiz isso a primeira vez, eu não puxei tudo Eu fiquei até confuso quando eu joguei esse jogo Aqui, ó, a gente vai em estado Vou mostrar isso aí Aí, vai em voltar, vai em controle Aí, aqui, você vai em tal Vou carregar isso aí Aqui é um momento que esse robô vai meio que cair Vai sofrer um impacto E a gente tem que achar uma caverna É perto de uma luz verde Essa caverna costuma ter duas entradas, mas é uma só que a gente quer A água tentada é bem, um pouquinho mais distante da luz verde Por isso que tem que saber o que fazer, senão você fica perdido nesse jogo Sem esse robôzinho, seria meio difícil chegar nesse lugar Só continuar seguindo aqui ele A luz verde está ali Você pode ver que essas luzes aqui, ó O robôzinho caiu A gente tem que achar caverna E aí, não Vou voltar aqui Vou mostrar também onde que é a luz Aqui, ó São três, quatro luzes Vamos começar dessa luz aqui de baixo Começando daqui Vocês vão seguindo o rumo ali pra cima E se vocês descer não vai ter nada Vocês vão ficar perdidos Ok? Vou seguir a luz aí Vocês vão achar a caverna em breve Se não está muito longe Aqui, ó Aí, essa caverna aqui dentro tem uns caminhosinho pra direita Mas, de qualquer forma, tudo vai dar no mesmo lugar Só você seguir o da esquerda mesmo Liga sua lanterna aí com Y Seguir esse da esquerda O da direita também consegue dar no mesmo lugar Só que você demora um pouco mais Pode ver que ali tem outro caminho Aí, a gente quer sair aqui, ó Continuar seguindo o caminho único aqui A gente vai sair do lado de fora aqui E aqui a gente quer achar essa luz aqui, ó Que na verdade é um bicho Ele vai te atacar Deixa ele te atacar Aí ele vai começar a acender as luzes do local Só vocês verem aí onde que vai acender Olha lá, ó Ele vai acender e vocês vão poder seguir o caminho É aquelas mesmas luzinhas É meio ruim de ver, tá? Só vocês aí meio que seguirem ele E conforme você vai chegando perto de uma luz Fica mais fácil ver a outra Sai seguindo aqui mesmo Essa é uma das partes mais chatas mesmo De fazer isso Acredito que tem mais aí entre 20 minutos 20 e poucos 30 minutos ainda de jogo Não tá muito longe do final E conforme a gente fez os corta caminho, né A gente fez umas coisas aí mais rápido Então, termina mais rápido Vamos seguindo aí as luzinhas Aquela ali foi a parte mais chata Vocês vão seguindo ali até na Naquela entrada de porta ali Vamos apertar aqui pra abrir a porta Vamos apertar aqui dentro Aqui vocês ativam esse negócio Pra drenar aí a água E essa porta aqui, essa porta aí, essa escotilha Ela costuma ser bugada, tá? Qualquer coisa, se ela não abrir Depois que der na água Você chega um pouquinho perto dela Você chega e volta Que ela vai abrir Igual eu falei, tem umas portas Que faz isso, né? É meio bugado E se chegar assim, ó Chega assim perto e volta Eu não sei porque que faz isso, né? Eu sei que vai lá Não sei se ela vai abrir Deixa eu ver se ela vai abrir Deixa eu ver se ela vai abrir Deixa eu ver Deu uma travadinha do Load Isso Isso Muito bem Muito bem Aqui Aqui nessa parte vai ter Aquele bicho de novo Aquela Aparição, né? Vamos encontrar a arca Vai ter ela aqui Vocês continuam andando aqui, ó Vocês vão achar aqui uma porta que demora um pouquinho abrir, essa daqui, agora enquanto ela está abrindo ali, vocês abrem essas outras portas aqui, só para vocês manterem o movimento, que o bicho costuma aparecer aí e ficar te atrapalhando. Vamos abrindo aqui enquanto aquela porta lá abre, tem duas portas dessas para a gente abrir, que demora, e o bicho fica aqui rodando. Para ele não te travar nem nada, vocês fazem isso. A porta abriu, olha o bicho aí, ele apareceu aqui, se você passar assim por ele, que costuma te dar uma porrada, mas nada que vai te matar. Vamos abrir aqui essa porta, agora vamos abrir essa daqui, aí aqui, a gente vai aqui nessa outra, e tem que esperar também abrir. Vocês podem vir aqui nessa daqui, a água aí que espera lá dentro, só para o bicho não te atrapalhar aí. Vamos esperar um pouco aí. Ele geralmente aparece aqui. Mas é como você fala, se não apareceu, não tem problema, melhor ainda. Vamos ver aqui se a porta abriu, já. Essa foi mais rápido. Vamos abrir aqui. Agora a gente vem aqui. Vamos subir a pescada. Ok, aqui. Vamos seguir esse caminho. Vamos descer aqui. Pode descer direto, não tem problema, não tomar dano de queda. Vamos seguindo. A gente vai entrar nessa aqui, ó. Essa que está aqui atrás. Vamos abrir aqui. Agora interage aqui com o computador. Aí vocês vão aqui em trava das portas. E a gente vai colocar naquele lá de cima, tá? Aquele redondo lá. Para a gente destravar. É o que está travado. Eu falo redondo, mas aquilo não é um círculo. Mas vocês entenderam. Agora vem nessa daqui, ó. Abre aqui. Vamos subir. Essa é uma das últimas áreas aí do jogo. Vamos abrir aqui agora. Aí aqui vocês vão conhecer essa mulher aí. A última humana. Também tem uma conquista para isso. Vai ter umas conversas aí. Só esperar. Vamos esperar aí passar essa conversa. Demora um pouquinho. Aí a gente vai pegar a bateria. E aí tem uma coisa. A planta de Upsalon. O ruina do Lambda. O abandono Delta. Teta. Você tem a Teta? Não tem muito mais para o Pathos, too. E eu sou a única mulher que você conhece. Você quer dizer que eu sou o último humano vivente no planeta? Desculpe. Quem é você de novo? Simon Jarrett. Estou em casa? Não há onde. Eu trabalhava em um barulho em Tehran. Long story. Então o que você está fazendo aqui? Eu estou tentando encontrar o Arco. Por que você poderia? Como você sabe disso? Eu digo que é a última esperança para o mundo. É isso aí. Agora o que você quer com isso? Take it to the gun of Fi. Launch it into space. That was the plan, alright. I've been guarding it ever since we brought it back to Tao. I just couldn't bring myself to let go. Tehran-te. I am at the strength of the art. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Can I do anything for you? Então aqui, depois dela falar isso aí, que poderia matar e tal, vocês vão pegar aqui essa bateria, vai te dar conquista aí. E agora a gente vai aqui no elevador. Vocês vão apertar aqui, ó. São um transporte, um elevador de carga, parece. A gente vai descer essa bateria lá pra baixo, né? A gente vai descer essa bateria lá pra baixo. Se vocês colocar aqui, vocês apertam esse botão aqui. Não tem problema, se não fechar de novo, se não fechar é só descer. Não sei por que que não tá fechando. Ah é, então vamos desativar aqui, ó. Ah é, então vamos desativar aqui, ó. Desativar o suporte à vida. Beleza. Feito isso, agora a gente pode descer. Mais aquele danozinho de queda. Vamos entrar aqui. A gente vai usar o outro negócio daqui pra puxar aquela bateria. Só vir aqui, ó, aperta o botão. Vamos esperar aí que ele vai descer. Por isso que não precisava se preocupar se o lado de cima tivesse fechado ou não. É só apertar aqui que desce. Vocês apertam aqui a porta. Vamos esperar um pouco aí. Demora um bocado aqui se a porta abri. A gente vai colocar a bateria aqui. Será que no... Coisa aqui, ó. Vamos aqui anexar. Passei luz nisso aqui. Pra liberar a água. Começa a make sair um pouco de água aí. Espera sair as águas desses canos aqui, ó. Que a gente vai ter que quebrar esses canos aí pra encher aqui o local tudo. Espera sair um pouquinho. Vocês vão poder interagir com ele. Pode quebrar qualquer ordem. Tanto faz, o primeiro ou o segundo. Puxa assim, ó. Só vamos pressionar e puxar. Não tem erro. Eu vou tocar aqui. Aí vai encher tudo de água. Vamos esperar aí que vai dar essa tela preta. Muito bem. Esse personagem tá levantando aqui. Agora a gente vai nessa porta. Vamos pular esse negócio aqui. Pode ser que o seu personagem dê uma agarrada ali quando pulo. Vamos aqui na frente, em direção a essa luz. A gente vai abaixar. Vamos abaixar de novo aqui. Você vem até esse finalzinho aqui, ó. Aí você volta. Pra fazer a aparição aparecer aqui na frente. Aí a gente vai entrar no buraco aqui do lado dela. Ela vai aparecer assim várias vezes, tá? Aí toda vez a gente vai meio que fugir praticamente. Entrar no buraco. Ok, depois de sair ali do buraco. Vocês vão aqui pro lado esquerdo. Passar aqui por trás. Aí vocês vão ali, ó. Em direção àquela... Esse negócio de perigoso ali, de luz. Vamos seguindo aqui. Esse caminho único. E aí é que vai aparecer de novo. Pode ir seguindo. Não precisa ter medo. Eles vão entrar aqui no buraco. Aí é que a gente vai puxar essa porta aqui pra abrir. Tem várias dela aqui. Puxa até o máximo aí que o seu personagem passa. Puxa a outra. Tem mais outra aqui na frente. E outro aqui. Vamos passar aqui, ó. Esse lugarzinho aqui. Um lugarzinho meio esquisito. Mas é quase, digamos, caminho único. Vocês vão entrar aqui em outro buraquinho aqui. Vamos baixar de novo. Vamos só seguindo aí esse caminho. Vamos baixar. Tentando aí não tão rápido. Mas é meio que o único caminho. Mas é meio que o único caminho. Só seguindo. Parei de fantasia. Mas é só ir direto. A gente vai entrar naquela porta ali. Tem que esperar um pouco. Porque a porta ainda tá trancada. Vocês podem interagir aqui com a porta. Mas tem que esperar um pouco. Ela vai abrir. Esperar terminar de falar aí. O que eu não falei? Demora mesmo. As conversas. A frasa. Muito jogo. Ok. Aqui a gente vai interagir com o negócio ali do meio. O negócio esquisito aí. Ficar o braço aí agora. É óbvio que não vai dar bom. Muito bem. Acabamos de perder uma mão. Vamos esperar a cena aí. Por favor. Eu fiz o que você queria. Você fez bem, Simon. Mas você não pode acreditar. A única forma para garantir que o WoW se mantém morto. É destruir o único que está imune a uma nova patina. Não se preocupe. Eu vou fazer isso rápido. Então aqui pessoal. Vocês vão levantar meio devagar aí. A gente vai nessa porta aqui. Esperar. Vai ter o bicho aqui de novo. Aí a gente vai andar um pouco aqui ó. Se você chegar aqui na frente a câmera vai mudar. É só vocês irem em direção ao bicho. Ver se ele pegar. Faz parte aí mesmo. E aí a gente vai sair em um outro local. Vamos estar naquela partezinha que a gente já passou várias vezes. Só seguir a mesma coisa. Só seguir as luzes aí. Vai subindo aqui. A câmera vai ficar meio que dando uma desfocada aí. Uns negócios esquisitos. É por causa que o bicho está rodeando aqui. É só continuar andando. A gente tem que chegar lá em cima. Para ir na última área do jogo. É só continuar mesmo. Não tem como errar o caminho aqui. É caminho único. E essa aí vai ser a nossa última parte de passar aqui fora. Quase chegando. Olha o bicho passando aí. Aqui vocês vão apertar aqui para abrir a porta. Deixa eu ver se eu consigo passar por baixo. Acho que não dá para passar por baixo. Não dá. Esperava aí mesmo. Vamos aqui usar aqui o negócio. Agora é só esperar aí a água. Novamente as famosas portas de água. E essa aqui demora um pouco na doida. Eles podem verificar ali se quiser. Está forte. É a famosa ida na frente e voltar. Esperar que demora um pouco. Essa aí é a próxima. São as mais demoradas já do I. Aí a nossa penúltima conquista. Uma das últimas no caso. Então aqui a gente vai seguindo aqui. Vamos colocar aqui esse negócio. Mais um pouquinho de conversa. Faltam poucas conquistas aí. É complicado. Eu só preciso saber uma coisa. Eu vou ter ambos os meus armados no arco, certo? Sim, claro. Você está bem, mas você pode fazer alguma coisa? Sim. Vamos só fazer isso. Você encontrou o arco? Eu fiz, mas eu meio que esqueci de ir aqui. Em uma coisa automática. Então ela deve estar em algum lugar. Então ela deve estar em algum lugar. Vamos lá. Seguindo esse rumo. Vamos abrir aqui essa porta. É só esperar ela. Ela vai abrir aqui para nós. Aê. Vai acabar aí agora. Eles vão descer aqui. Pode cair. Aqui a gente vai nessa parte. Vamos aqui pegar esse chip. Um chip e bateria. Aqui a gente vai abrir uma porta com ele. Para pegar a bateria mesmo. Espera a porta acender. E aperta o botão. Essa aba é rapidinho. Aqui dentro vocês vão pegar essa bateria aí. Agora a gente vai levar ela em outro lugar. Depois temos que voltar ali para pegar aquele chip ali que colocamos. Vamos ali naquela porta. Não. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Agora a gente vai voltar. Para pegar aquele negócio lá. Esse chipzinho. Opa. Não. Não é aqui. Caminho errado. Aqui. Vamos pegar ele aí. Agora é só voltar. A gente vai usar ele. Vamos voltar para aquele mesmo lugar. Chegando aqui. Vamos virar. Aqui ó. Só colocar o negócio. Só esperar aí que o negócio vai acender. Aí a gente vai subir aqui. Opa. Sobe. Aí vamos apertar esse botãozinho. O negócio aí vai fechar. Agora a gente vai voltar. Não precisa ficar esperando. Vamos voltar aqui lá para cima. Vamos subir. Oh, aqui nós vamos. Parte ruim de subir, né? Sem uma mão. Lá e desligar. Vamos voltar para cima e vamos adicionar para a arma. Muito bem. Vamos pegar aqui esse negócio. Vamos esperar terminar a conversinha com ela. Vamos abrir essa porta aqui ó. Vamos ver se ela libera agora. Vamos esperar a conversa acabar. Não tem jeito. Agora, pegue o Omnitul e plugue-la em perto da sala e eu te guiar para os passos finales. Muito bem. Peguei. Agora vamos lá. Vamos aqui usar nesse negócio. Mais uma porta daquela, das águas. Vamos esperar. Essa também demora um cadinho. Vamos ver que a água ali embaixo estava subindo. Ele clica a porta aí como sempre, né? Sempre eu gosto dessa guia para frente e para trás. Mas graças a Deus. Nenhuma das minhas bugou aqui nesse guia. Espero que a de vocês também nenhuma tenha bugado. Para mim, só bugou uma vez quando eu joguei em uma outra conta. É a conta que eu peço, né? Os guias antes de gravar mesmo. Aqui a gente vai seguindo. Vamos virar aqui. E aqui agora a gente usa o negócio. Vamos esperar liberar essa cadeira aqui. Para a gente sentar nela. Aqui a gente vai fazer a última coisa, né? Vamos sentar. Aqui temos que arrastar um negócio ali. Pegar o foguete. O foguete. Não sei o que quer aqui. E colocar no lugar. E só para avisar, pessoal. Não quita do jogo quando vocês der a cena de crédito, tá? Porque depois do crédito tem um negocinho para fazer ainda. Para liberar a última conquista. Então, fiquem espertos aí nisso. Aqui, ó. Vocês vão ver um X no chão. Quando ele está verde, é porque vocês estão em cima do lugar certo. É só vir aqui, ó. Aí você impressiona o RT. Vocês vão pegar o negócio aqui. E a gente vai arrastar ali para aquelas luzinhas vermelhas. Aquelas de cima. Vai ficar verde no lugar certinho. Não tem erro. Bem simples isso aqui. Essa é a última coisa que a gente faz aqui. Aí é só esperar as cenas aqui. As conversas, né? Tem bastante conversa. Até a gente chegar no crédito. Para depois do crédito avançar. Tem como pular o crédito, tá? Eu vou avisar na hora. Ok? Só esperar essas conversas aí. Nós também precisamos de garantir que eles lançam tudo. Então, eu liguei para um único switch. Só puxar o botão e nós estamos. Aqui nós vamos. Não turno em back. Obrigado, senhor. Não me engano. É uma coisa incrível que você fizer. Agora eu quero que você conheça que eu aprecio. Time. 20 segundos. O que está acontecendo com o upload? Só dê um segundo. Eu acho que vocês vão ter mais bandwidth no futuro. 10 segundos. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 2. Yes! Yeah, we made it! Ha ha! Woo! Now we are still here. We are still here. Catherine? Catherine? I'm here. What the hell happened? What went wrong? Nothing. They're out there. Among the stars. Só esperar as últimas conversas. Demora um bocado. Infelizmente... Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Essa parte aí ele fica bravo. Ele não lembrava que seria copiado, né? Não transferido a mente dele literalmente. Então aqui pessoal, a gente vai entrar nos créditos Espera um pouquinho Aí é só você apertar o botão de pausa do jogo Que vocês vão conseguir cortar ele Não fecha ainda, tá? Porque tem a cena final aí E temos mais um pedacinho ali de caminho pra andar É um minuto basicamente andando Ok, ó, pulei aqui A gente vai estar lá na arca E vamos estar aí no corpo do humano, né? Então aqui a gente vai andar cerca de mais ou menos um minuto, um minuto e meio Só ir reto, caminho único A gente vai sair dessa caverna aqui É só seguir o caminho aqui da floresta Depois que a gente encontrar a personagem lá A gente vai ter a última cena do satélite É só esperar a cena acabar Que vai pros menu final, né? O menu aí do jogo principal E vai liberar a conquista Talvez a conquista até libere antes Durante a cena do satélite Mas de qualquer forma aí É só esperar liberar Pra pipocar aí nosso Finalmente 1000G, né? Estamos chegando aqui já, ó Essa última partezinha de andar mesmo Tem que chegar até ali na praia E ali está a nossa querida Catherine E aqui vai ter a cena final Do satélite aí É só esperar acabar ela Assim que acabar ela vai estar de volta ao menos Pode ser que eu conquista a pipoca antes Como eu disse Esse pipoca antes Perfeito Essa é a nossa última conquista Só esperar aqui Eu espero que vocês tenham curtido aí esse guia É um guia meio demorado, né? Mas eu tenho as artimanhas aí Pra dar uma acelerada Eu poderia ter feito talvez uns 10 minutos a menos Não sei Ou a mais Mas eu fiz o máximo aí Mais rápido que eu pude Teve várias pessoas que falaram que esse jogo leva 4, 5 horas Mas não leva isso tudo E sem um guia leva o dobro ou o triplo O meu controle desligou ali Esse controle meu está com o cabo meio Mal contato Porque eu uso o cabo, né? Pra não acontecer de repente no guia Pedir pilha, né? Agora é só esperar aí a cena dessas estrelas aí Do satélite indo embora Já já a gente está no menos Está esperando mesmo Demora um bocado essa parte final Até o negócio sumir Está sumindo já Nossa conquista pode começar a pipocar a partir de agora Vai ficar com a tela preta Vai pipocar Ou lá no menos Muito bem Está aí a conquista Voltando no menos Está aí pessoal Mil G Então é isso aí Esse é um jogo que demorou um bocadinho Eu espero que vocês tenham curtido aí o guia Não se esqueça